Sejam bem-vindos de volta ao canal Cadê a Proteína, meu nome é Letícia Rose, eu e minha irmã Bianca ensinamos aqui a vocês as nossas melhores receitas veganas e é hoje a gente vai aprender a fazer uma lasanha verde deliciosa. Aproveita e não esquece aí já, desde já, já deixa o seu like porque ajuda muito a gente aqui a divulgar o canal. Agora bora lá. Eu já tenho aqui a massa da lasanha, ok? Eu já cozinhei a massa, eu particularmente não gosto de fazer a lasanha com a massa seca, botando porno. Já tentei fazer uma vez, não deu certo, a lasanha ficou seca, a massa ficou melequenta, aí eu sempre cozinho a massa, deixo ela al dente antes de formar ela. Aqui a primeira parte da receita nós vamos usar o liquidificador. Vamos colocar aqui dois abacates, aqui eu tenho a polpa de dois abacates grandes. Abacates assim ó, desse tamanho. Atenção, atenção! Tenha certeza de que o seu abacate está maluco, senão a sua manhã vai ficar amarga. Amarga! Experimente o abacate antes de fazer esse molho. Tenha certeza que ele está maluco, perfeito? Vamos continuar. Então se você estiver usando aqueles avocados pequenininhos, você deve usar uns quatro talvez. Vai depender da quantidade de receita que você vai fazer. Mas eu vou colocar aqui a polpa de dois abacates. Vai dar uma receitona isso aqui. Eu vou colocar a água. Aqui eu tenho acho que uns 300 ml de água, mas isso vai depender da quantidade aí. Vamos bater até ficar bem lisinho. Ó, vai precisar de mais água. Eu vou tirar uma parte aqui. Isso aqui agora tem um suco de abacate. Se você quiser comer, você pode. Eu vou tirar uma parte aqui. Porque o meu liquidificador é pequeno. Só tirei essa parte aqui porque o meu liquidificador é pequeno. Se o seu for maior do que o meu, você pode colocar direto no liquidificador. Agora eu vou colocar brócolis. Mas o brócolis não é para triturar ele totalmente. É só para ele ficar em pedacinhos menores. Vamos ver como é que fica. Olha isso. Já transformei em pedaços menores aqui. Perfeito. Aqui na frigideira, a gente vai colocar no fogo médio e adicionar azeite, uma xícara, que eu tenho uma xícara de cebola, que é o equivalente a uma cebola grande ou uma ou duas cebolas pequenininhas. E vamos refogar bem essa cebola aqui para ficar bem delicioso. A cebola começou a dourar, a gente vai colocar o alho. Eu tenho aqui uma colher de sopa de alho picado, que é o equivalente a uns quatro dentes de alho aqui. Eu usei uma colher de sopa bem cheia de alho picado. E esse alho, ele não é comprado, não. Tem gente que compra, né? O alho picado já pronto. Eu gosto de ter o alho na natura, né? Então eu compro a cabeça de alho, descasco e pico ele. Eu não, meu escravo. Agora eu vou colocar aqui proteína texturizada de soja. Eu tenho aqui uma xícara de proteína de soja. Eu estou usando a clara, que eu gosto. A escura, a diferença entre a clara e a escura é que a escura tem corante. Basicamente isso. Então eu sempre compro a clara mesmo. Aqui eu tenho uma xícara, eu só lavei ela. Ela só está um pouquinho hidratada porque eu lavei ela com água filtrada. E nessa peneira aqui eu escorri. Então vamos refogar essa proteína de soja aqui. É muito importante que refogue bem a proteína de soja. Para ela ficar com um tostadinho. Que fica muito gostoso. Então, gente. Enquanto eu estava aqui gravando igual uma palhaça. Enquanto eu estava aqui igual uma palhaça falando, a câmera parou de gravar. Mas o que aconteceu basicamente é que eu coloquei o molho de abacate com brócolis aqui. Junto com o refogado com a proteína de soja. Coloquei o sal. Temperei com sal. E esse sal aqui que eu usei, ele é o tempero completo que eu fiz aqui no canal já. Se você quiser aprender, eu vou deixar o link aqui na descrição e aqui no card. Beleza? É mais se você não quiser, não quiser fazer o tempero completo e tal. Usa sal. Isso daqui a gente sempre usa no lugar do sal. Então, usa sal para temperar a sua receita. Coloquei aqui também curry. Coloquei curry também para temperar aqui. E o bacana é que curry, ele é um tempero que é pronto. Você pode fazer o seu curry aí. Tem várias receitas no YouTube que ensinam você a fazer o curry com os ingredientes. É uma combinação de temperos que fazem o curry. E o cheiro dele é sensacional. Mas você pode comprar pronto também. Aqui eu estou usando um que eu comprei pronto na loja Granel. Que é o que você pode fazer aí na sua casa. Aí ficou esse molho aqui delicioso. E esse molho aqui, ele é sensacional porque ele é completo. Ele tem aqui gordura do azeite do abacate. Você tem aqui a proteína da proteína de soja. Você tem a proteína do brócolis também. Você tem aqui o legume com o brócolis. Então, você vai estar fazendo uma lasanha deliciosa, riquíssima em nutrientes aí. Fica incrível. Agora, vamos embora montar a nossa lasanha? Vamos cá montar a nossa lasanha. Você vai colocar uma camada por baixo. E vamos simplesmente montar uma lasanha. Como qualquer outra lasanha. Essa lasanha deve ficar muito legal se você fizer numa travessa transparente. Eu aqui não tinha nenhuma travessa transparente para montar ela. Então, eu vou montar nessa mesmo. Mas numa travessa transparente, ia ficar tudo verdinho assim em volta, né? Muito legal. Você também pode, se você quiser fazer uma lasanha com camadas separadas, fazer a proteína de soja separada. Fazer esse molho aqui separado. E aí, você vai botando a proteína de soja. Mas eu acho que assim é mais prático. E eu gosto de praticidade. Me diz aqui nos comentários se você também gosta de ficar mastigando massa de lasanha quando você está montando esses pedacinhos aqui, ó. O que sobrou do molho, a gente coloca por cima da lasanha. E olha só. Aqui, a gente já tem uma lasanha show de bola. Mas, você tem duas opções aqui. Você pode colocar um queijo pronto aqui por cima. Eu vou usar um queijo Vida Veg. Vida Veg Minota, patrocina nós. E eu coloco aqui por cima. Mas, você também tem outras opções. Você pode fazer queijo de inhame. Que eu faço especialmente pra usar nessas receitas de forno. Porque ele gratina e fica perfeito. Eu vou deixar o link desse queijo de inhame aqui no card. E na descrição do vídeo pra você assistir aí. Se você não tiver um queijinho pronto aí pra colocar. O queijo de inhame, gente, fica sensacional. Outro queijo que você pode fazer também pra colocar por cima. É o queijo que eu ensinei na receita de mac and cheese. Vou deixar também aqui no card e na descrição do vídeo. Uh, chega a ficar pesada. Olha só que delícia. Aqui eu usei uma massa, acho que de 200 gramas de lasanha. Acho que isso aqui alimenta umas 6 pessoas, pelo menos. Vamos colocar agora ela no forno. E daqui a pouco eu volto aqui pra dizer pra vocês como é que ficou. Gente, vocês não tem noção. Isso aqui ficou sensacional. Quem disse que a gente consegue fazer uma lasanha verde assim. Vergonha deliciosa. Eu coloquei por último aqui uma cebolinha só pra dar um charme. Essa lasanha verde aqui é um tipo de coisa que você não espera. Que vai ficar tão delicioso. Se você gostou dessa lasanha aqui, você vai amar a playlist de massas que eu tenho aqui no canal. Vou deixar aqui pra você assistir. Ou pra você assistir também o reguidão de inhame, o queijo de inhame que gratearam por cima. Você pode colocar por cima dessa lasanha e de qualquer outra lasanha. E de qualquer outro prato que você vai levar ao forno. Eu vou deixar aqui também pra você assistir. Escolhe um desses dois vídeos pra você assistir que você não vai se arrepender. A gente se vê lá. Até mais.